Se inscreve no meu canal, que eu quero ver aqui o meu canal, ó. Meu canal tá 8,75, precisa terminar em 8,80. Dá like aí na live, vota 4433 e eu faço um desafio aqui, Arthur Duval, pra 50 mil pessoas que estão me assistindo. Meu desafio é o seguinte, encontra um deputado, um deputado, um, só um, que tenha conseguido aprovar mais emendas, mais relatórios e mais projetos de lei e economizado mais do que eu. Tudo isso aqui somado, soma esse trabalho aqui, produtividade, economia, combate a privilégio. Se você encontrar esse cara, eu paro de pedir voto pra mim, eu paro de pedir voto pro Cristiano Beraldo e vou pedir voto pra esse cara aí que você achar. Acha esse cara, acha, vai lá, acha. Vai lá no site da câmara e acha. Muito boa essa. Acha que eu renunciei minha candidatura, eu vou renunciar do Beraldo também, foda-se, não quero nem saber se ele renuncia ou não. E vou fazer campanha pra esse cara, eu vou fazer, Santinho, vou pra rua, vou pedir voto pra esse cara, porque se esse cara é melhor que nós, então é esse cara que tem que estar lá. Se não, meu irmão, é aqui, é o 4433, é o 4488, entendeu? É essa bancada que você tem que eleger pra representar você. Porque quando estiver lá entalado, quando agora no final do ano, vai querer aumentar salário de ministro supremo, vai querer aumentar salário de deputado, quem vai estar lá obstruindo? Eu vou estar lá obstruindo. Ano que vem, Lula ganha censura de imprensa, censura de rede social. Quem vai estar lá obstruindo? Quem vai estar lá lutando pra não passar? Eu e o Beraldo. E o Beraldo. E vamos lá, ano que vem, Bolsonaro. Se ele quiser estender a PEC kamikaze, acabar mais uma vez com a lei de responsabilidade fiscal, com a regra de ouro e tal, quem vai estar lá obstruindo? Eu, Cristiano Beraldo e Samuca Chang. Nós três vamos estar lá. E os outros você vai esperar o quê? Os bolsonaristas vão fazer oposição ao PD? Os bolsonaristas que estão no PL do Valdemar da Costa Neto. O líder vai ser um cara da base do Lula. O partido vai estar na base do Lula. Esse cara vai fazer oposição? Esse cara não vai conseguir apresentar um requerimento, porque do requerimento você precisa do líder. Vocês estão entendendo? Os bolsonaristas, nem se os bolsonaristas fossem competentes pra fazer oposição, porque eu já vi eles tentarem fazer em comissão que tem maioria petista. Os caras são mais desgrados. Os caras, mano, o Hélio Negão, o Hélio Negão, eu vou falar, eu fui da comissão de fiscalização. O Hélio Negão deixou que pela primeira vez na história da política brasileira, o ministro da defesa fosse convocado pela Câmara dos Deputados, porque ele tava dormindo. E eu convoquei com meu requerimento, chegou o presidente e falou, todo mundo que concorda permaneceu como se encontra. Opa, ó, o representante do governo Hélio Negão não está aprovado. Então, você vê o nível de incompetência desses caras. Esses caras vão fazer oposição pro PT? Nem que eles tivessem a competência, nem que eles tivessem o conhecimento, eles não iam conseguir apresentar sequer o requerimento, porque o líder deles vai ser o líder da base do governo PT. Ou você acha que o Valdemar da Costa Neto mensaleiro, com o Bolsonaro perder a eleição, ele vai fazer o quê? Vai chutar a bunda do Bolsonaro e vai cair no colo do Lula, meu irmão. Vai indicar ministro. E eu vou dizer mais, vai indicar o Ministério dos Transportes, anote. Se o Lula ganhar, o PL vai indicar o ministro dos transportes. E aí, e aí, vai ficar lá todos os bolsonaristas lá lambendo o saco do Valdemar, pra conseguir ter alguma coisinha em alguma comissão, e todo o partido na base do Lula. E se o Bolsonaro ganhar, meu amigo, você vai contar com quem pra fazer oposição? Com os petistas? Os petistas que elegeram o Bolsonaro? Os petistas votam junto com o Bolsonaro na pé e camicase? Os petistas votam junto com o Bolsonaro pra indicar o Aras? Que não denunciou petista, né? Vocês já perceberam? Bolsonaro é tão contra o PT, e o procurador-geral dele denunciou quantos petistas? Botou quantos petistas na cadeia? Os petistas são... Ele livrou o Renan Calheiros, cara. Os petistas não são corruptos? Quem processa não é o cara indicado pelo Bolsonaro? Ah, beleza, ele errou. Nos dois primeiros anos de mandato do PGR, ele não prendeu petista. Porra, vamos trocar. O que ele fez? Nomeou de novo e com o voto do PT. Ele blindou. Se petista não tem pretista preso, hoje é por causa de Jair Bolsonaro, que nomeou um engavetador petista. Que, em vez de fazer investigação séria, fica fazendo investigação contra mim. Vamos lembrar. Se o GPGR abriu investigação contra mim, porque eu contratei um estudo pra saber qual que seria o impacto da aprovação de um projeto de lei meu. Sabe o que aconteceu? Foi arquivado, meu irmão. Porque aqui você não vai achar nada. Pode, meu irmão, pode me revirar, fazer raio-x. Fiquei... Meu amigo, depois da operação de 400 milhões da MBL, nós já fomos pelados na frente do juiz. Não tem mais nada pro cara. Acharam, sabe o que? Uma arminha de elástico. Não é modo de falar. Acharam uma arminha de elástico. E aí a PF tirou aqui, ó. A coisa mais ameaçadora que a gente achou na MBL foi uma arminha de elástico. Então, meu irmão, quer vir aqui? Quer começar a investigação? Vem, porra! Não preciso nem de foro, nem de imunidade material, nem de imunidade do caralho A4. Manda vir! Que aqui, ó, tem coragem! Aqui tem coragem. Gente, vamos parar pra pensar. Josimar Maranhãozinho, vice-presidente do partido Bolsonaro, do PL, braço direito do Valdemar, maluco foi pego com um milhão de reais, gravado pela Polícia Federal, com um milhão de reais na mão, falando que recebeu por fora. E tá solto! E o PGR lá, querendo investigar o meu estudo da FIP. Quem vai peitar esses caras? Vai ser o novo? Vai ser o novo pra caralho. Novo se bobear, não vai nem bater cláusula, nem partido vai ser. Vai ser o cara que tá lá, ai não, eu vou defender muito empreendedorismo, aqui a reforma tributária. Vai sim, no governo Lula vai ter muito espaço pra você defender empreendedorismo e reforma tributária. Ele vai pegar a reforma tributária, vai aumentar o imposto. Se você não conhece o mínimo de regimento interno da Câmara pra fazer oposição e peitar o PT, você vai defender empreendedorismo lá na sua casa, cara, porque dentro do Congresso Nacional você não vai aprovar nada. Então, quem tem mais competência, quem estuda mais, quem trabalha mais, quem gasta menos, é nós. chama-se Kim Kataguiri Cristiano Beraldo Samuka Chang no Congresso Nacional. Samuka Chang em 1999 em Santa Catarina, Cristiano Beraldo 4488 aqui em São Paulo, Kim Kataguiri 4433 e pra cada voto que você conseguir pra mim, você vai conseguir um voto pro Beraldo. Essa é a missão que eu vou passar. Segundo, sábado agora tem o lançamento da minha campanha, sábado tem o lançamento da minha campanha, vai tá aí o link pra vocês se inscreverem, aí o pessoal vai deixar o link pra vocês se inscreverem, é um dos eventos mais importantes você vai lá se inscrever, o Couto vai colocar aqui nos comentários, vá, nós precisamos lotar, precisamos mostrar a nossa força. Então assim, cara, eu não tenho, tem minha prestação de contas do mandato que eu já fiz na minha live de lançamento de candidatura, tudo que eu fiz, cada projeto, cada emenda pra tudo que eu mandei. Então assim, se você ainda quer ter no longo prazo alguma esperança de que esse país se torne alguma coisa, como eu ainda tenho alguma esperança de que esse país se torne alguma coisa daqui a 20, 30 anos, é esse o grupo político que vai fazer, é esse. Os outros, meus amigos, vocês já viram na prática como é que é, a gente você já viu também, é isso. E aí, E aí